A terceira edição da Expo Carazinho reuniu mais de 50 mil pessoas. O agronegócio é um dos setores mais importantes do município. Quem foi até o Parque Vali Albrecht também conferiu potencialidades nas áreas da indústria, comércio e serviços. Foram quatro dias que permitiram fomentar os negócios da região. A abertura oficial da feira teve a presença de autoridades regionais e estaduais, empresários e representantes de sindicatos e instituições. Estamos muito felizes pela realização da feira e parabenizamos o Sindicato Rural por esse grande empreendimento que, através de sua diretoria, colocaram à disposição da nossa região. Nesta edição, o público pôde visitar 250 espaços, nas mais diversas áreas. São 20 hectares com dois pavilhões de indústria, comércio e serviços. Um pavilhão de agricultura familiar, praça de alimentação completa, parque de máquinas e equipamentos, construtoras e instituições de ensino, além de palco para atividades culturais. Hoje é a maior multifeira da região. Temos agronegócio, agricultura familiar, serviços, indústria, comércio, entretenimento e cultural. Uma das instituições que apoiou a promoção da feira foi a Universidade de Passo Fundo. E a Universidade de Passo Fundo tem sido parceira nessas iniciativas que visam cada vez mais ampliar o desenvolvimento, principalmente na área da agropecuária, que o agronegócio na nossa região é um foco extremamente importante. As empresas que estão aqui estão mostrando seus produtos para que no futuro façam e fechem seus negócios também com seus clientes. Então, são um conjunto de ações que promovem o desenvolvimento municipal também. O agronegócio é o principal foco da feira. No entanto, muitos empresários de diferentes ramos buscaram um espaço, como esta empresa de Porto Alegre, que trabalha com massageadores profissionais. Todas as feiras e eventos do Rio Grande do Sul nós participamos, porque nós vemos esse mercado como um mercado para divulgar realmente a nossa marca e a satisfação de nós fazermos esse trabalho no retorno que nós percebemos. Nós percebemos.